Dentro do nosso Momento BBB, porque o assunto é polêmico e rodou vinheta. Muito bem! Momento BBB no ar pra você agora, 13h36 da tarde. Já vou pedir mais uma vez pra você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o joinha. Tem comentário aqui no chat, já já a gente vai ler porque é sobre o Rodriguinho, viu? Tem polêmica de Rodriguinho também, mas antes, Gui... Olha a tarde aqui, ó. O que que tá escrito? Vanessa diz ter medo de Davi e o Web detona. Vanessa Camargo. Tem a ver com o que nós estamos falando, né? Já estamos falando. Com certeza. A Vanessa, ela revelou estar com medo do Davi. Ela levou ali uma invertida do Davi na madrugada da terça e acabou virando alvo de críticas nas redes sociais. Ela alegou sentir medo dos gritos do Davi e o acusou de ser agressivo. E aí, os internautas, com toda razão, estão usando essa fala dela, né? Ah, ele parece ser agressivo. O Davi é muito agressivo. Estão usando essa fala dela pra perguntar. Tá, beleza. Você diz que ele é agressivo e tá com medo. Mas como que você namora o Dado Dolabella? Como você namora o Dado Dolabella? Dado Dolabella, gente, ele não teve apenas uma acusação de agressão, não. Foram várias. Foram várias. Na ocasião, gente, o Davi, ele procurou a Vanessa e a Yasmin Brunet pra pedir desculpas pelos gritos, né? Durante a dinâmica ali do Sincerão. Depois de ter sido criticado por produzir comida excessivamente nos almoços da casa, né? Após ele ser aconselhado pelo Lucas Henrique, ele resolveu se redimir. Disse que não ia mais fazer comida. Diminuiu. Hoje ele voltou, né? Fez uma comida pra todo mundo. E aí a Vanessa aproveitou essa conversa pra falar sobre como ela se sentia em relação à postura do Davi. Abre aspas. Tem um gatilho muito grande com quem grita desse jeito. É foda pra uma mulher gritar mais alto pra falar com você. Tenta melhorar. Não é a primeira vez. Você fica nervoso. Ali você acusou todo mundo de ter uma opinião que não é de todo mundo. Eu não ia votar em você por uma questão de comida ali. Sendo que eu fui prejudicada sim, porque existia uma questão e eu não achei que você fez por mal. A minha ideia foi. Ele tentou se desculpar por um puta almoço. Eu te aplaudi. Disse aí a Vanessa Camargo e o Davi reforçou o pedido de desculpas. Abre aspas. Tô sendo muito humilde aqui. Vim pedir desculpa da forma que me expressei. Tive uma interpretação errada. Quero que saibam que o que eu faço aqui é de coração. Não houve desperdício de comida. Todos se alimentaram bem. Mas tô sendo humilde de vir pedir desculpa. Disse o Davi. Ele foi elogiado. A Vanessa ressaltou que sente receio de se aproximar do Davi. E ela completou. Abre aspas. Eu tenho medo real de falar com você. Real. E eu não vou falar que eu não consigo falar com alguém que eu tenho medo. Que grita comigo desse jeito. Daquele jeito. Você tem uma forma de se comunicar que é no grito. Forma agressiva. Que intimida. Já convivi com gente assim. Não quero mais. Acabo me afastando. Uma coisa que me incomoda profundamente. Põe sua cabeça no lugar e para de fazer isso. Eu tava conversando mais cedo com o nosso querido Ítalo. Que deve estar nos assistindo. Um abraço pro Ítalo. Ele até brincou. Falou. Pô. Se esse pessoal do Big Brother então for pra Bahia. Vão achar que todo mundo tá brigando. Porque é uma forma. É uma coisa. É tipo um sotaque. Simplesmente. A maneira dele. A maneira dele. Exatamente. É a maneira assim. Não significa que a pessoa tá brigando. Mas é normal falar alto. Inclusive já vi casos de pessoas paulistas que não entendem. E ficam incomodados. Mas assim. O incomodo é seu. É a forma que a pessoa tá falando. Vai do jeito que a pessoa tá falando também. Tem que interpretar. Tem que entender ali. Interpretação de texto é bom. Não é só na escola que a gente usa. Não. Porém. A Vanessa tá dizendo que tem medo do Davi. Porque ele é muito agressivo. Só que o dado do Olabella. Eu levantei aqui rapidamente. Dado do Olabella. Ele foi acusado de agressão pela Luana Piovani. O caso mais famoso que teria acontecido em 2008. Eles namoravam. Essa agressão foi filmada por câmeras numa boate na zona sul do Rio de Janeiro. Ele deu um tapa na Luana Piovani. Que foi confirmado por um exame de covid-delito. Ele empurrou também e agrediu uma camareira chamada Esmeralda Honório. De 62 anos. Que tentou apartar a briga. Ele chegou a ser indiciado por lesão corporal leve. E foi condenado a dois anos e nove meses de prisão em regime aberto. Mas não chegou a cumprir pena. Ele foi condenado a pagar um valor de 40 mil reais pra Esmeralda. Mas segundo a Folha de São Paulo da época. O pagamento nunca foi feito. Viviane Saraíba também. Que tá sumida aí das telas. Foi casada com o Dolabella entre 2009 e 2010. Ela processou o Dolabella e alegou ter sofrido agressões físicas nesse período. A decisão da justiça foi favorável pra ela. Que acabou ordenando que o dado deixasse a casa onde eles moravam. E em 2014 ainda decretou a prestação de serviços e comparecimento a sessões do grupo reflexivo. Onde o Dolabella poderia refletir melhor sobre tudo isso. A respeito de ofensas que ele proferiu para a Viviane. Não cumpriu pena. Foi condenado a um ano e 15 dias de prisão no regime aberto. Pelo mesmo motivo em 2018. Teve também a Marina Dolabella em 2020. Ele engatou um namoro que durou sete meses com a sua prima, a Marina. Apesar dele negar as acusações, as informações ali da polícia mostravam que ele compareceu ao condomínio. A polícia compareceu, na verdade, ao condomínio onde eles moravam pra apurar algumas agressões que ela teria sofrido. Rolou boletim de ocorrência. A Marina registrou que teria sido agredida pelo dado com tapas, socos no rosto, puxões de cabelo. E acabou ganhando aí, graças a Deus, uma medida protetiva contra o dado do Dolabella. Eu li três aqui. Li três, mas eu não duvido que tenham mais. Então, aonde que está o medo de Vanessa Camargo? Vanessa, me poupe. Me poupe. Sabe por quê? A palhaça da história aqui tá sendo você. Você quer ser a quarta pessoa ali? Ah, mas as pessoas mudam, Daniel. Mudam? Com certeza. Mudam muitas vezes levando o bordoado da vida, né? Que eu espero que tenha acontecido com o dado do Dolabella. Agora, não foi um caso. Não foram dois. Eu trouxe três aqui. E ainda vem a Vanessa Camargo dizer, ah não, eu tenho medo do Davi porque ele é agressivo. Meu amor, me poupe. Você tem que ter medo do cara que tá dormindo com você. Que tem três denúncias contra ele com agressão. Que uma foi filmada. Que chocou o Brasil na época. Chocou o Brasil na época. Luana Piovani levou um tapa na cara. Ele não teve medo de ninguém. Não teve vergonha de ninguém. O vídeo circulou. Deve ter na internet até hoje. É isso. Se a justiça não mandou tirar. E ainda você quer ter medo do Davi? Porque ele tá falando mais alto? Ah, Vanessa, me poupe, viu? Se tem alguém que tá precisando de terapia aqui, é você. Ah, me poupe, não. Falta de respeito. O rapaz tá lá. Não tá fazendo nada. Ainda tá cozinhando. Tá tentando ser legal com as pessoas. Ah, não. Ele fala alto. Meu Deus. Ele é agressivo. Nossa. Parem as máquinas. Se secar, vira manicômio. Se cubir, vira circo. Puta que pariu, né? Dan, eu vou me ater mais a dizer sobre o Big Brother. Eu acho que é uma coisa que eu vou repetir aqui, né? Que eu já disse. Não me lembro se foi ontem. Mas que a Vanessa Camargo, ela é o Fiuk dessa edição. Assim, tapada. Não tá vendo ali os podres, as situações ali complicadas que ela tá se envolvendo com Rodriguinho, né? E Rodriguinho, Lucas Henrique, né? O compadre Washington. Yasmin, que foi, voltou e já foi de novo. Assim, totalmente tapada. Totalmente assim, sem visão nenhuma de jogo. Ela percebe que o Rodriguinho tem algumas atitudes ali questionáveis, mas como eles são do camarote e, de certa maneira, conviveram de alguma forma na vida artística, ela não consegue ser mais enérgica e assumir pra ela mesmo que aquela postura que o aliado de jogo dela tá tendo no programa não é tão bacana. Então, assim, acho ela planta, acho ela sem visão de jogo. É o Fiuk da edição, realmente. Acho que tem tudo pra chegar na final. Se ela continuar desse jeito, assim, avoada, meio perdida, sem perceber a situação. E o Davi, hoje, de manhã, né, depois, né, de ontem, né, do... Eu ia falar do jogo da Discord, do Sincerão, né, o pessoal aproveitou novamente pra falar dessa coisa, da comida, que ele faz a comida e ninguém come, etc e tal. Hoje, de manhã, o Davi não fez nada. Cada um fez por conta própria. Que bom que seja, né, dessa maneira mesmo, assim, né, todo mundo para de brigar. Se o pessoal tava achando que tava tendo desperdício, já não vai ter mais desperdício, que agora, né, o Davi não vai ser mais, não vai fazer mais gentileza com ninguém. E eu também não vou defender o Davi também, porque tem algumas atitudes ali dele, né, falas dele que vira e mexe, ele fala, né, ah, é coisa da Bahia, etc, é gira e tal. Eu fico na dúvida, e aí eu até pergunto, né, pro pessoal aqui, que é só uma coisa que não ficou clara, se o Davi é homem, né, que não sei, acho que às vezes falta ele falar se ele é homem, se ele não é homem, mas assim, é todo saco cheio do Big Brother, todo saco cheio dessa postura da Vanessa. A gente assiste o programa pra tentar, né, ter um momento ali de entretenimento, né, de briga boba e tal. Só que, infelizmente, né, os participantes, né, e acho que a produção, além de querer estressar os participantes, acaba estressando o público também. Com certeza. Então, é, só queria mesmo dizer que a Vanessa é uma tapada, e se ela não acordar, eu acho que ela, e se ela não traçar uma estratégia ali de fato, ela já entrou meio, né, conhecida, né, pelo público, um pouco, né, pelas polêmicas da família, mas vai sair e vai ficar só na polêmica. Eu acho que no, na carreira mesmo, né, como cantor e tal, isso vai ficar em segundo plano, vai continuar em segundo plano se ela seguir com essa postura. É verdade, nós temos mensagem de vocês no nosso chat, Fátima Policarpo, o podre do Rodriguinho, não vai pedir pra sair, ele está endividado. Já, já a gente vai falar sobre esse caso aqui, tá? É, quem mais? A Maria, ela não está com medo de ninguém, a Vanessa quer apenas ser gentil com todos os brasileiros. Mas eu acho, Maria Rodrigues, o problema nem é só esse, o problema é a Vanessa chegar e falar com todas as letras que ela sente que o Davi, ele é agressivo, a forma agressiva, sendo que a pessoa que dorme com ela, o namorado dela, dado do Labela, é acusado de agressão, foi condenado por agressão. Tem matéria, tem vídeo, tem comprovação, tem prova ali que mostra que ele meteu uma abuduada na cara da Luana Piovani, tem boletim de ocorrência, tem medida protetiva. Então eu acho muito babaca, muito babaca da Vanessa Camargo, falar isso em rede nacional, ah, eu tenho medo de pessoas agressivas, sendo que o próprio namorado dela é condenado por agressão, por violência contra a mulher. Lei Maria da Penha. É isso que a gente está falando aqui. E que muito sonsa da parte da Vanessa, pensar que ela pode ser a próxima vítima, afinal ela está se sujeitando a isso. As pessoas mudam, as pessoas mudam. Mas uma, duas, três, quatro... Ah, me poupe também, né? A Vanessa Camargo. E o Davi, ele só ser mais enérgico, ele falar um pouco mais alto, não quer dizer que ele seja uma pessoa agressiva. Ontem mesmo... Com certeza. Ontem e hoje também eu estava vendo no Mais Você, no encontro, repercutindo as falas que o Rodriguinho e que o Vinícius estavam falando que eles iam socar o Davi, queriam bater no Davi, só que falando isso de uma maneira tranquila, num tom mais baixo, num tom de diálogo ali normal. E aí eles falando dessas barbaridades, você deixa passar, ah não, é força de expressão, não, tá tudo bem. E o Davi, que acaba falando um pouco mais alto e acaba falando e sempre está falando ali de jogo, ele sem citar em nenhum momento agressão física nem nada, ele é agressivo só porque ele fala mais alto, mas ele não falou de agredir ninguém, aí é uma balança que fica muito confusa, fica muito difícil mesmo assim de entender essa interpretação da Vanessa. Realmente, né, seguindo aqui com o comentário do nosso chat, qual que era o comentário que eu estava... Aqui, ó, Luanda Barroncas falou, ela falou outro dia que não é do tipo que cancela agressor, deveria ser, né, eu acho que o único cancelamento que é válido é de agressor, estuprador e assim por diante, tá. O Ítalo comentou aqui, ó, do Rodriguinho que fala de bater no Davi, ela não tem medo, o Vinícius é outro, falou ontem que ia bater no Davi, a gente vai mostrar daqui a pouquinho a íntegra dos vídeos aqui pra vocês. Maria Bernardo, agressivo é o Rodriguinho e não só com a palavra. Rodriguinho é um escroto, vamos falar todo o português correto aqui, é um escroto. E a assessoria dele que depois vem encher o saco aqui da nossa produção, tá. Rodriguinho que espancou a esposa e fala do corpo da Yasmin Brunet, ela não tem medo. Realmente, né, acho que o Brasil esquece que ele é um agressor também. Uma vez agressor, gente, sempre agressor. Uma vez ladrão, sempre ladrão. Uma vez assassino, sempre assassino. E é assim que funciona. Não adianta, se eu roubar esse aparelho aqui, eu vou ser um ladrão pro resto da vida. E é assim que funciona. Ah, mas pagou? Pagou. Mas eu vou ser ladrão do mesmo jeito, não interessa, tá. Mais comentários de vocês, vai deixando seu comentário aqui no nosso chat. Se você é novo, se inscreve no canal. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar a íntegra do barraco envolvendo Rodriguinho e Davi, tá. Segue aqui com a gente que o nosso programa tá recheado hoje, tá. Ah, cadê. O Ítalo falou ainda, isso tudo é porque eles tiraram do que o Davi disse que camarote não merece vencer o BBB. Eu não vi ele dizendo isso, mas se disse, ele tem razão. Eu concordo, eu concordo. Camarote não merece ganhar o BBB. Esse camarote, muito menos. Esse camarote tá horrível. Se a gente criticou os últimos camarotes desse programa, esse então é fecha, coloca aquela fita amarela e preta, né, interdita e tá tudo certo. Temos o que, diretor? Vamos seguindo então o nosso papo da fofoca. Tem muito assunto pra gente falar hoje no nosso programa ainda. Lembrando que já já a gente vai trazer aqui as enquetes do Paredão. Porque tem Paredão no ar. Bota rapidinho aí pra gente ver. O Paredão no ar, tem como pôr? Temos um Paredão no ar. O elenco do Paredão. E eu já imagino quem que pode sair depois da briga dessa noite, tá? A gente vai mostrar ali pra vocês. Mas eu acho que podemos ter o primeiro camarote eliminado. Já já, já já a gente traz aqui as primeiras informações, né, as enquetes pra você de casa. Você pode ir votando.